Amores, e por aqui já é noite, gente, são exatamente, ó, 11 e 5 da noite, né? Ô, 23 horas, e eu estou aqui, gente, na cozinha, estou dando uma adiantadazinha no almoço, aí estou fazendo aqui um arrozinho, ó, com cenoura, aí refoguei no alho e na cebola, já estou deixando cozinhando. Pra cá também, eu tenho um franguinho caipira, gente, eu comprei esse franguinho caipira hoje, a minha tia, minha tia cria, aí vira e mexe, ela vende, né? Aí, eu fui na casa do meu pai hoje, fazer a comida dele da semana, e ela estava com esse franguinho caipira pra vender, na realidade ela estava com dois, meu pai comprou um, eu comprei outro. Aí, gente, também já estou fazendo, ó, já temperei, botei todos os temperos, né, gente, colorau, tempero, açafrão, pimenta do reino, sal, e alho picadinho, coentro, cebola roxa, cebola branca, tomate. Pronto, eu agora vou mexer com isso aqui, vou refogar, e já vou colocar no fogo também, gente, porque amanhã eu quero pegar essa casa de jeito pra fazer uma faxina nela. Então, eu estando com o almoço adiantado, pra mim já é maravilhoso, porque aí eu não tenho que estar parando pra estar botando comida no fogo, né? O almoço já vai estar todo ok, aí eu fico de boa. O feijão, eu vou deixar o feijão pra colocar no fogo só amanhã mesmo, porque amanhã eu vou fazer um feijãozinho verde, porque eu adoro feijão verde com galinha caipira. Então, o feijão, como cozinha bem rapidinho, eu vou deixar o feijão pra colocar no fogo amanhã, tá bom, amores? Deixa eu balançar aqui essa panela pra misturar bem os temperos, e mostro pra vocês. Eu não peguei o tripé, gente, porque eu não vou gravar muita coisa hoje, não, né? Eu só tô mostrando a vocês que eu tô adiantando o almoço pra amanhã, aí eu tô segurando o telefone aqui na mão mesmo. Eu vou mexer aqui rapidinho e mostro pra vocês. Pronto, amores, ó, já misturei bem meu franguinho, agora eu vou deixar aqui ele refogando. E vou fazer ali outras coisinhas, vou lavar a louça do jantar, e vou fazer pouca coisa, gente. Eu só vou adiantar pra hoje mesmo o almoço, tá? Enquanto o almoço vai cozinhando, eu vou lavar a louça do jantar, que eu não gosto de deixar pra lavar no dia seguinte, que eu não gosto de dormir nem com o meu fogão sujo e nem com a minha pia cheia de louça pra lavar. É o tempo que meu franguinho vai cozinhar, tá? Vou botar aqui no fogo, quando ele estiver prontinho, eu mostro pra vocês como é que ele tá ficando. Amores, enquanto eu tô esperando ali o meu franguinho caipira ficar pronto, o arroz já ficou pronto, já desliguei, agora eu tô esperando só o meu franguinho, já lavei toda a louça, eu vou posicionar, gente, esse camarão aqui, tá? Eu comprei camarão, ó, aí eu vou posicionar ele, porque eu acho que fica melhor na hora da gente comer, eu pego só aquela bolsinha mesmo, aquela quantidade. Então, vou posicionar aqui esse camarão, tá? E terminando de cozinhar meu franguinho caipira, eu vou limpar o fogão e pronto. E chega por hoje, aí amanhã nós damos continuidade pra este vídeo, tá bom, meus amores? Camarão tá lindo, gente, lindo, saboroso, um cheiro delicioso, eu gosto de camarão em tudo. Camarão alho e óleo, camarão no leite do coco, estrogonofe de camarão, tapioca de camarão, eu gosto de comer camarão com tudo que vocês imaginarem. E tá lindo, 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 ó, bem delicioso. Olha, amores, aqui eu tenho carne suína, tá? Não é de mercado congelada, tá, gente? Aqui tem gente que trabalha vendendo carne de bode, carne de porco, tá? Aí eu sempre compro ao rapaz que mata porco mesmo, ele trabalha com isso. Ele vende carne de porco, sarapatel, carne de bode, buchada, essas coisas. Aí aqui eu tenho carne suína, aqui eu tenho carne com osso, né, que normalmente eu gosto de colocar na feijoada. E tenho um lombo e um pernil. A carne com osso eu vou dividir, já tô com minha bolsinha aqui, ó, que eu vou porcionar. E o pernil e o lombo, eu vou deixar ele já temperado. Eu gosto de guardar ele temperado, porque durante a semana, quando eu for fazer ele pra gente almoçar, ele já tá com um tempero bem saboroso. Aí eu vou fazer isso agora, gente. Eu vou lavar ele bem lavado com limão. Vou temperar, tá? E porciono e guardo, tá bom, amores? E enquanto isso, meu franguinho tá ali, ó. Vocês tão ouvindo o barulhinho, um chiadinho da panela de pressão. Eu tenho que colocar na pressão, tá, gente? Pelo menos cinco minutinhos na pressão, porque vocês sabem que frango caipira, eles é um pouco mais durinho, né? Mas tá quase bom. É o tempo que eu termino aqui de organizar essa carne. E já vou desligar meu frango. Pronto, amores, ó. Arrozinho pronto, gente. Bem soltinho, ó. Aí o arrozinho já está pronto. E o meu franguinho caipira tá quase no ponto também, ó, gente. Só mais um pouquinho pra esse caldinho aqui engrossar um pouco. E eu já vou desligá-lo também. Tá bom, amores? São exatamente meia-noite e trinta e quatro. E eu vou parar por aqui já, gente. Agora eu vou tomar um banho. E amanhã a gente dá continuidade a esse vídeo, tá bom? Beijos do mundo todo com Deus. Até amanhã. Amores, por aqui já estou fazendo um suquinho de acerola pra gente almoçar. Como eu mostrei pra vocês, né? Eu fiz o meu arroz. Fiz o meu frango caipira. Também ontem à noite. Aí já fiz o feijão verde. Agora eu tô fazendo um suquinho de acerola pra gente almoçar. E, gente, também tô assando ali um pedaço de... De lombo de porco. Mostro já pra vocês, tá? Vou bater aqui meu suquinho. E mostro pra vocês já, já o resultado. Olha, amores. Deixa eu mostrar pra vocês o almocinho prontinho. O arroz, né? Que vocês já viram. Aí, gente... Aí, ó, gente. Eu achei um lombinho de porco. Quero deixar vocês que eu ia assar. Porque eu dei uma vontade de comer. Pra cá, eu tenho um pouquinho de feijão carioquinha, que eu fervi, né? Porque a gente almoça junto com os pedreiros, tá, gente? Então, se eles não quiserem feijão verde... Olha, aqui tá o feijãozinho verde. Novinho, uma delícia, amores. E... Nosso franguinho caipira, que eu tô esquentando aqui. Porque eu já vou servir o almoço. Deixa eu pegar aqui o suco. Olha, amores, o suquinho. Fiz uma jarra de suco, de acerola. Mostrei pra vocês também. Pronto, eu vou arrumar a mesa lá fora, gente. Deixa eu levar vocês comigo. Porque a gente almoça aqui na frente. Porque aqui dentro de casa é muito pequeno. Aí a gente almoça aqui na frente. Todos nós. Ó. Aqui é farinha. Já botei farinha. Já trouxe prato, talher. O suquinho. E vou buscar as panelas. Tobias está aqui deitadinho. Né, mamãe? Tobias já almoçou, gente. Pronto, amores. Eu vou servir ali o almoço, tá? E depois a gente fala mais. Quando eu terminar lá o almoço, eu vou fazer minha pedicure. Quando eu voltar, eu vou dar um jeito na casa. Pronto, amores. Montei meu pratinho, ó. Feijão verde, arroz. Meu franguinho caipira. E um lombinho de porco. Agora eu vou me sentar lá fora pra comer naquele ventinho. Amores. Acabou de chegar essa encomendazinha aqui. Eu tava esperando já. Ansiosa, ó. Vamos abrir juntinho. Vou mostrar pra vocês. Que lindo, gente. Que lindo. Deixa eu abrir aqui juntinho com vocês. Deixa eu pausar aqui vocês, gente. Pera aí pra não ficar muito longo. Corri. Amores, olha que desagradável, gente. Ó. Abri a caixa aqui agora. Ó só. Ó. Veio quebrado. Deixa eu ver aqui, gente. As outras peças. E vou ver aqui como é que eu vou proceder, né? Ó. Chato. A caneca veio ok. É lindo, né, gente? Agora, deixa eu ver aqui o de baixo. Ó, gente. O prato veio ok também, ó. O pratinho. Só a tigelinha que veio quebrado, gente. Só a tigelinha que veio quebrada, gente. Caramba. Eu vou entrar em contato aqui com eles. E vou ver como é que se resolvem, tá, gente? Ó. 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 Deixa eu mostrar aqui pra vocês de cima, tá, gente? Olha, amores. Deixa eu mostrar aqui pra vocês de cima. Lindo, né, gente? Eu tava muito apaixonada pra comprar esse kitzinho aqui. Comprei só um, tá, amores? Devido o valor. Aí eu comprei só um. Depois eu vou montando um joguinho. Vou comprando de kit e kit, tá? Esse kit foi setenta e pouco. Com mais o frete. Eu paguei noventa e três reais nesse kitzinho aqui. Vem a caneca. Era pra tal bol, né? Que veio quebrado. E o pratinho. Ó. Eu vou tentar contactar a loja agora. Pra ver se a responsabilidade vai ser da loja. Ou dos correios, né, amores? Porque no prejuízo eu não vou ficar, né? Você pagar quase cem reais em três pecinhas dessas, né? Vocês sabem, né? Que essa marca aqui, quando se trata de jogo de jantar, ela é a top das top. Eu vou entrar em contato agora. O correio acabou de deixar aqui. Só que meu esposo recebeu. Aí eu tava terminando de almoçar. Aí ele deixou aqui em cima. Aí terminei de almoçar e já vim mostrar pra vocês. Ansiosa. E me deparo com essa situação aqui, gente. Que chato. Eu vou tentar entrar em contato, tá, gente? Creio eu que até eu finalizar esse vídeo, se eu conseguir resolver alguma coisa. Aí eu falo pra vocês como foi que ficou. Mas, gente, desde já eu digo a vocês que é lindíssimo. Eu comprei essa cor neutra. Mas tinha outras cores lá que eu pretendo comprar também. Tinha de signos, tinha ela preta com as estrelinhas. Tinha várias. Tem um rosa com essa borda dourada aqui. Que eu tô louquinha pra comprar também. Mas vou logo tentar resolver essa situação aqui. Depois eu falo com vocês como foi que ficou. Tá bom, meus amores? Agora eu vou tomar um banho, gente. E vou fazer meu pé de cura. Que eu tô agendada agora pra 14 horas. Aí eu vou fazer lá meu pé de cura. E quando eu voltar, eu termino de organizar aqui a casa. Amores, já voltei, gente, da unha, do pé. Não demorei, tá, gente? Só fiz. E Emily fez um tratamento. Há uns 15 dias atrás, eu tava com a minha unha do pé bem feia. Como minha manutenção da mão tinha atrasado. Porque a Emily teve uns problemas pessoais. Então atrasou a manutenção de quase todas as clientes dela. Meu pé tava muito feio, gente. Eu já não tava aguentando mais ficar com aquela unha do pé horrorosa. Aí terminei fazendo minha unha do pé com outra profissional. Porque eu já não tava aguentando a unha que tava muito feia. A da mão não. A da mão ninguém mexe, só ela. Mas o pé... Eu disse, não. O pé, como é uma coisa mais simples, vou fazer em outro lugar. Até Emily conseguir marcar a manutenção da minha unha. Aí, gente, eu peguei e fiz. Pra minha surpresa, desagradável surpresa. Quando eu fui fazer agora minha pedicure. Aí a Emily tirou. Minha unha do pé tá super fraca. Eu não sei o que foi que essa outra pessoa colocou no líquido. Se ela usou algum tipo de ácido pra molha e ser cutícula. Eu não sei o que ela colocou. Eu sei que desgraçou minhas unhas do pé. Minha unha tá fraca feito papel. E os dois dedões... Tá começando a nascer um fungozinho na lateral. Aí eu... Por isso que eu voltei rápido. Ela fez minha unha, cuticulou todinho, né? E não pude pintar. Ela disse, eu não vou pintar sua unha do pé. Porque esse fungo vai piorar se eu colocar esmalte aí. Então, ela fez meu pedicure. E colocou um tratamento lá. Um remédio, um antifungo. E disse a mim que na próxima terça-feira... Quer me ver novamente. Pra gente fazer de novo o tratamento do meu pé. Tá, gente? Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês como é que ele ficou. Né? Mas graças a Deus. Ainda bem que eu já fui logo. E o fungo tá bem no comecinho. Bem no pezinho da unha. Tá bom? Aí eu vou mostrar pra vocês o remédio que eu já passei. Já comprei. E lá ela fez esse tratamento também, já com remédio. Tá bom? Aí ela disse que eu só colocasse alguma coisa no pé agora de remédio. Só à noite, quando eu for dormir. Eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Olha, amores. Vejam se vocês conseguem observar. A minha unha. Nos dois dedão. E nessa pequenininha aqui, ó. Aí pronto. Ela fez... Fez um tratamento lá com antifungo. E vou ficar fazendo o tratamento em casa. Aí na próxima terça-feira, eu vou voltar. Aí tô aqui no gramado aqui de casa um pouquinho. O Tobias tá aqui observando tudo. Tá? E foi assim que ficou, gente. Tá bom. Por isso que eu não demorei hoje. Aí só ficou assim. Não pude nem fazer minha francesinha. Infelizmente. Aí, riqueza. Já cheguei trabalhando. Já apanhei essas roupinhas aqui, ó. Que tava na casa. Que eu lavei ontem, né? Já apanhei. Vou dobrar. Os que tava lá no quintal. No meu. Eu já apanhei ontem mesmo. E os que tava na casa, como não tem pressa, né gente? Eu tirei agora. Então, eu vou dobrar aqui essas roupas. E vou dar destino a elas ali. Cada um no seu lugar. E vou começar a dar um jeitinho aqui nessa casa. Pronto, amor. Coloquei vocês aqui em cima. E vou dobrar aqui essa roupa. Liguei o ventilador, gente. Porque o tempo tá tão quente hoje. Tão quente que não tem cristão nenhum que aguenta. O meu ventilador tá sendo o meu companheiro dentro de casa. É todo mundo aqui. A gente anda. Tem que arrastar o ventilador junto. Porque senão não aguenta não, viu gente? Eu já gosto de tirar a roupa do varal, gente. E já ia ir dobrando. Porque aí já não amassa tanto, né? Eu já não sou fã mesmo de língua marrom. E graças a Deus aqui em casa, quase ninguém escolhe roupa de tal tempo que passar. E aí E aí E aí E aí Pronto, amores, já dobrei Separei também já Que é um install de elástico e toalha Aqui são as do marido Aqui é da minha filha, a toalha dela e a roupinha dela Aqui são as minhas, minha toalha E ali tem umas meias também do marido pra guardar Pronto, eu já dobro, gente E já vou separando assim uns montinhos de cada um Pronto, agora da minha filha vai pra cama dela Quando ela chegar, ela guarda Do meu filho só tem uma camisa mesmo Aí eu vou pendurar logo num cabide Mas quando tem muita, eu boto na cama dele também Aí ele guarda Aí eu vou guardar a minha do marido E vou guardar aquelas toalhas ali E pronto, amores Aí eu vou guardar E vou fazendo mais alguma coisa aqui E vou dividindo com vocês, tá bom? Olha, amores, deixa eu também compartilhar com vocês Fiz uma mudinha da minha costela de Adão Olha, gente Na realidade Eu achei que nem ia pegar, tá, gente? Eu cortei o tronco dela Ó, vocês podem ver que é um tronco bem velhinho, né? Ela tava com o tronco bem alongado Porque tinha queimado algumas folhas do sol Quando eu mudei ela de lugar Aí eu cortei as folhas queimadas do sol Aí ficou um tronco bem alongado Sem folha Aí eu pensei Eu digo, eu vou cortar Porque vai ficar feia Ela com o tronco bem alongado E com folha só em cima Esse tronco de baixo que eu peguei Eu cortei, gente Em dois pedaços Na realidade, três Eu fiz três pedaços O maior Que foi o topo Que tava com as outras folhas novas Que tinha nascido Cortei mais abaixo E cortei mais abaixo ainda Que foi esse pedaço aqui Que eu coloquei aqui dentro Aí plantei, né, gente? Amores, olha Pra minha surpresa Já colocou esta folhinha Que foi a primeira, ó Ela nasceu bem pequenininha Sem furinhos E logo mais Colocou esta maior Aí, gente Eu coloquei pra dentro Coloquei aqui no corredor Ó Eu não Nem sequer eu troquei o vaso dela ainda Tá, gente? O mesmo vazinho, ó O mesmo vazinho Que eu fiz a muda Eu trouxe pra aqui pra dentro Porque eu achei melhor Não mexer nela agora, né? Deixa ela se desenvolver mais Aí eu coloquei aqui no corredor Naquele pezinho De ferro Que eu mandei fazer E coloquei ela ali Porque eu quero ver Se eu consigo adaptar essa Dentro de casa Já que a minha outra maior Ela sempre ficou lá Na frente de casa Ela não adaptava mais Vim pra dentro Toda vez que eu tentava Botar ela pra dentro Ela ficava com as folhas feias Queimadas, amareladas Aí essa mudinha Eu vou tentar adaptar ela Aqui dentro de casa Tá, gente? E eu acho que vai dar certo Aí pronto Tá aí Tá linda Tá desenvolvendo Tô de olhinho Pra ver se vem alguma folhinha nova De novo Aí estou por aqui, gente Olha quem está no meu braço Cochilando Ó Tobias Um grude Onde eu vou Tobias vai Né, mamãe? Gente, ele está morto de sono Morto Ele quer ir dormir Só que não dá pra mim dormir Uma hora dessa Eu estou cheia de coisa pra fazer Né, mamãe? Aí pronto Ele fica no meu pé Querendo dormir Aí eu tenho pena Tem hora Eu pego ele Boto no braço um pouquinho Mas daqui a pouco ele cochila Aí arreia o pescoço Mas já já eu solto de novo Aí pronto, amores Era isso que eu queria Mostrar pra vocês também Tá ficando bem lindinha, tá? Quando ela for desenvolvendo mais Eu vou mostrando mais pra vocês o resultado Esse barulhinho que vocês estão ouvindo de fundo É a máquina de grama, tá? Meu filho está cortando a grama hoje Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho Aí esse barulhinho está saindo de fundo Deixa eu ir lá mostrar pra vocês Ficava bem feia a grama Aí aquele saco ali Ele está usando pra colocar a grama Que ele está parando Aí, amores Ele começou a cortar essa grama ontem Só que ali tem uma A gente está com A gente não É na casa vizinha Pra falar a verdade Bem ali Naquele cantinho ali Daquela parede ali Da casa do lado Está com uma colmeia Daquelas abelhas Amarelas Que mordem muito Aí ontem Ele começou a limpar essa grama ontem Aí ele foi atacado Pelas abelhas Aí teve que parar Deixar a abelha Acalmar um pouco Como já estava ficando escuro Aí eu disse a ele Não, meu filho Guarde Deixe pra você terminar De aparar a grama Só amanhã Aí estava esperando Só esfriar um pouco Vocês estão vendo Que o sol está mais na parede agora A parte do jardim em si Já passou o sol Está mais na parede Aí ele agora está terminando De aparar a grama E de apanhar a grama Que ele aparou ontem E as abelhas Super agressivas Eu estou aqui já no quarto Gente Já guardando as roupinhas Que eu dobrei Estou guardando a minha Do marido aqui Sim, gente Aí voltando na abelha Vocês não sabem o que é pior Essa abelha Não é aqui Nas nossas casas É na casa vizinha Que é uma casa Que está desocupada Né? Então A gente tentou Já ligar para o bombeiro Porque essa abelha Já picou eu Já picou Outros vizinhos Já picou O cachorro Já picou o Tobias Já teve várias picadas Aqui entre as pessoas Aí ligamos para o corpo De bombeiros Para ver se eles Viam remover Fazer a remoção Da coméia Então, gente O bombeiro Simplesmente disse a gente Que só poderia vir fazer A remoção Se tivesse vítimas fatais Dá para vocês Uma coisa dessa? A gente paga A taxa de bombeiros Quando paga IPTU Quando paga IPVA Então, quando a gente Precisa A resposta que eles Vão mandar É essa A gente só pode Fazer a remoção Dessa casa de abelhas Daí Se tiver uma vítima fatal Então tem que esperar Morrer alguém, gente Alguém que tenha Alergia Aí tem que esperar Ser picada Morrer Para que o bombeiro Possa vir Né? Bronca E tem alguns Apicultores Né? Que você pode Pagar Mas aí O valor Eu acho que Quem deve se responsabilizar Por pagar esse apicultor Para vir tirar É o dono da casa Né não? Pronto, amor E já arrumei Meu quarto todinho Ó, gente Deixa eu acender Aqui a outra luz Que eu só acendi Os pendentes Pronto Tá um pouquinho escuro Ó, gente Já arrumei Minha cama Coloquei essa coxa Gente, essa coxa aqui É pré-histórica, tá? Cês não tem noção Essa coxa eu comprei Assim que minha filha nasceu Acho que minha filha Tava com uns 3, 4 meses de nascida Eu comprei essa coxa É, comprei esta Com as flores vermelhas E comprei uma lilaizinha Com as flores brancas Como minhas outras coxas Estão tudo molhadas Eu tive que colocar essa É uma bem velhinha, gente Velhinha mesmo Aí tentei fazer Uma composição aqui Porque eu não tenho Muitas capas de De travesseiro Aí eu tentei fazer Essa composição aqui Mas tá bom, né, gente? Tá pro gasto Coloquei essa almofadinha No meio Né, as cores Eu boto o porta-retratos Eu coloco o quanto ali Ele sempre quebra Então eu só boto às vezes Limpei ali também Na prateleira, ó Passei um paninho na TV O lustre também tá limpinho Todo limpinho Pronto E essa vai ser minha caminha Da semana Saí do preto e branco Né, gente? Que eu passei a semana E essa aqui Vai ser a da semana Ó Então, pronto Agora eu vou pra outro cômodo Tá, amores? Amores E por aqui eu terminei, gente Eu não fiz muita coisa não, gente Que é a hora hoje Voou Um chama-chama Gente O meu marido me chama Eu acho que De segundo em segundo Aí eu paro Pausa o vídeo Aí vou de novo Pausa o vídeo Acabou que eu fui fazendo as coisas, gente Sem gravar Eu gravei o que deu pra gravar pra vocês Tá bom? Mas não gravei tudo Limpando a casa não Até porque eu não consegui fazer A limpeza que eu queria ter feito Na casa hoje O ventilador tá ali mesmo, gente Porque não tem quem aguente Assistir uma TV Sem a televisão tá ligada Tá? Aí pronto Dei uma limpadazinha básica Né? Não consegui fazer muita coisa não Mas tirei pó da banquinha Limpei o sofá Limpei o centro Aí limpei aqui também as fotos Coloquei esse Pezinho de embe aqui na água, gente No vazinho Pra dar um charmezinho, né? Que verde sempre fica bonito na casa Aí por aqui tá tudo limpinho Dei uma limpada bem caprichada Nessa bandeja Né? O meu quarto arrumei A minha plantinha Minha costela de adão Que eu fiz a mudinha Mostrei pra vocês Aí pronto, gente Aqui tá tudo em ordem Mudei as capas das almofadas, né? Coloquei preto e branco Né? Tudo limpinho aqui Botrona Pedra Chega a tá brilhando Aqui eu tenho esses três ovos Que eu vou fazer um bolo Tô deixando eles ficarem Em temperatura ambiente Porque eu guardo ovo Na geladeira aqui em casa Tá, gente? Então eu tirei pra fazer Um bolo pequenininho mesmo Pra o café da manhã A mesa também tá toda limpinha Limpei micro-ondas Eu limpei tudo Só que não foi a limpeza Que eu queria ter dado Né? Eu vou Outra hora Eu vou fazer pra vocês Aí limpei aqui também A bandeja Tudinho de chá O leite Tá tudo organizado Tá bom, amores? Pronto, por aqui Tá tudo ok Meu cantinho do café Também tá ok Eu dei até uma arrumada Aqui hoje, gente Aqui dentro Onde eu boto minhas xícaras Ali embaixo Tudo arrumadinho Ó Limpei aqui Arrumei Tá? Por aqui hoje São dia Dia 14 de março Meu aniversário Tá chegando, gente E lá pra fora também Tá escuro já, gente Eu não vou mostrar pra vocês O quintal essa hora Mas não Porque eu tô com uma lâmpada Bem precária lá É, no quintal Como eu falei pra vocês Eu tô com uma lâmpada Tá lá bem precária Porque tá tirando, né, gente? Quebrou a parte que tinha Que tava as lâmpadas, né? E Tá bem precária A iluminação lá no quintal Mas eu limpei o quintal O que eu pude Rejuntar aquele entulho Pra um lugar só Eu fiz Aí dei uma varrida Tá bem organizado Pelo menos pra o que tava Melhorou bastante Aqui na frente de casa Também, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Meu filho limpou a grama Não foi como eu mostrei Pra vocês, ó Tá à noite, né, gente? Fica ruim pra ver Mas eu tô mostrando Pra vocês assim mesmo É, limpou a grama todinha A princípio parece que Ela tá bem seca Mas, gente Mas é quando Limpa logo no primeiro dia Ela fica assim Aí a gente Agua hoje à noite Olha os gatos, gente Que é em cima da casa O tempo todo Aí Tobia já começa Pronto Tobia, enquanto Não pegar esse gato Aí Tobia não para De latir agora Aí pronto, gente Por aqui tudo limpinho Minhas plantas estão lindas Aqui também Dei uma organizada Aqui na mesa Essa mesa tá bem feia, gente Mas a gente vai dar Uma revitalizada nela, tá? Quando terminar essa obra Terminar o pó Tudo direitinho A gente vai dar uma Revitalizada nela Vai passar a lixadeira todinha Pra ficar bem lisinha E vamos tampar essas brechinhas Que ficou entre uma madeira e outra E vamos vir fazendo a pintura nela De novo Invernizando Mas as minhas plantas Tá tudo bem, ó Tão todas verdinhas Aí botei esse pezinho de cróton Pra cá Ele ficava ali no cantinho, ó Mas eu fiz algumas mudanças de novo Coloquei minhas ráfias pra ali E coloquei meu pezinho de cróton Pra cá Ó Minha jiboia tá bem linda Chifre de viado também tá lindo E por aqui tá tudo ok Esses garrafões de água Eu sempre tô deixando aqui No terraço mesmo Como lá fora Tá muita poeira no quintal, né? Onde eles ficavam Na área de serviço Como tá muita poeira Eu tô deixando eles aqui No terraço mesmo Porque daqui mesmo Quando seca Eu tô gastando um garrafão desse De água por dia, gente Por causa dos pedreiros trabalhando, né? Muito calor Aí eu já deixo aqui Porque aí a gente já Lava aqui no cantinho mesmo E o garrafão tá bem ali, ó O garrafão tá bem aqui Em cima do balcão Então eu não tô nem me dando Um trabalho de tá levando Esses garrafões lá pra trás Na poeira Ali é meu bebezinho de mamãe Aí eu não tô dando Nenhum trabalho De levar esses garrafões lá pra trás Por causa disso Tá bom, amores? Então tá assim, ó Eu não dei a faxina Que eu quis não Mas a casa tá organizada Graças a Deus Eu vou descansar um pouquinho Eu vou jantar Que são sete e meia da noite Dezenove horas e trinta minutos Aí eu vou De tomei um banho agora Agora eu vou jantar Vou descansar um pouquinho E depois eu vou fazer um bolo Pequenininho simples de trigo Mas não vou nem filmar Pra mostrar pra vocês Que é um bolo bem simplesinho De trigo normal Pra ficar pelo café da manhã Tá bom, amores? Então, ó Um grande beijo, tá? Fiquem todos com Deus Que Papai do Céu Abençoe grandemente A vida de cada um de vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL